Presta atenção, mestre Splinter fez todos os cálculos cabriocárquicos e reluzentes, inoxidáveis e aritméticos das condições dele lá, das coisas lá que ele pode falar, e ele mandou aqui a faixa de preço, agradeço aí o pessoal do chat que me ajudou a traduzir aí, faixa de preço aí da ZX4R. Gente, lembrando, não é o valor oficial, tá? É uma faixa de preço baseado no valor nos Estados Unidos, então é o valor de cinderelo, não tem impostos, não tem todo aquele custo Brasil, tá bom? Então é um preço aí sem os custos, sem os impostos e toda a burocracia e as coisas que a gente sabe que aqui no Brasil é sempre ó... E o mestre Splinter me colocou o valor da Ninja 400, ele escreveu aqui o seguinte, os preços do website da Kawasaki USA, Estados Unidos, como parâmetro. A Ninja 400 custa 5.299 dólares, a Ninja 650, 7.999 dólares. A Ninja ZX4RR, que é aquela que tem o modo Hyperspace ou Hiperespaço, pau em Hayabusa, ela está por 9... estará, né? Por 9.699, mais cara do que a Ninja 650, viu? E a Ninja ZX6R, a 636, 10.699 dólares. E aí, vamos lá, considerando que no Brasil vai seguir essa mesma proporção, tá? Ele está dizendo aqui. Lembrando que esse modelo RR, que vai ser vendido nos Estados Unidos, não virá para o Brasil, tá? Vai ser só o modelo R. Então, tem essa diferença, tá? Então, lá nos Estados Unidos é a ZX4RR, que tem o modo Hyperspace, pau em Hayabusa. Aqui no Brasil, não. Vai ser só o modelo R, tá? Então, ele está deixando bem claro aqui. E não vai ter Kickshifter e a suspensão sem ajustabilidade. E será mais barata, tá? Porque ela não vai ter esses itens, inclusive o item principal, isso aí, Kickshifter, isso aí, tudo é bobagem. O principal será o modo Hyperspace, que o mestre não está falando. Mas vai ter o modo Hyperspace, pau em Hayabusa. E aí, vamos lá. Preço sugerido, tá? O mestre sempre faraônico e enigmático. Presta atenção. Ele mandou eu ler. Já no website do Brasil, estes são os PPSs atuais. Preços públicos sugeridos. Ah, mestre Splinter. A Ninja 400 está 37... Preço de Cinderela, tá, gente? 37.310. A Ninja 650 está 48.030. E a Ninja ZX6R, a 636, está 73.190. Então, aí vocês podem fazer a regra de 3, que eu não vou saber fazer aqui agora, porque eu não estou com a Nazaré Tedesco aqui na minha mente, né? Fazer aqueles cálculos lá. Não estou com essas possibilidades. Então, eu vou imaginar que a ZX4R, e aí eu vou fazer um range aqui, o mestre não me ajudou em nada. Ele pediu para eu usar... Mestre, tu és miserável, viu, mestre? Faraônico, né? E enigmático. E ele disse, ó, então... Miserável. Use sua imaginação para ver onde vai se encaixar o preço da ZX4R. É um miserável. Beijo, viu, mestre? Aí ele joga a bola para nós. E aí, vamos lá. Se a Ninja 650 está 48.030, e a... Isso é o preço de Cinderela, tá? E a ZX6, 636 está 73.190, Eu vou chutar aqui que o range será esse, tá? Ele está dizendo que eu sou preguiçoso. Ai, ai, viu, mestre? Vamos botar o range aqui que a... A ZX4R vai ficar entre 48.000 e 60.000. Vamos colocar aí que ela vai ficar na faixa de 50.000. Bora lá. 50 conto. Tá bom? É o que eu vou botar aí na faixa de 50.000. É isso. Entendeu? Então, para você que está esperando para pegar uma... Uma 636, 50 conto aí na faixa. Na faixa aí dos 50.000 reais, e eu estou fazendo um preço aqui... É... Rocambólico, Nazaré Tedesco. Entendeu? Dos cálculos mentais lá. E... Baseado aí no preço público sugerido aqui do Brasil, o preço público sugerido lá dos Estados Unidos, preços de Cinderela. Então, vamos botar aqui um preço de 50.000 reais aí, para começar a ZX4R aqui no Brasil, tá? Para começar. 50.000. Então, você que está aí pensando em pegar a 636, pô, está muito caro, já começa a juntar as moedinhas aí, os níqueis, as moedinhas, tudo lá, para juntar 50 conto aí para pegar a sua ZX4R. Ah, mas a Ninja 650 é mais barata. Ô, filho, mas a gente está falando de 80 cavalos, né? Quatro cilindros, 80 cavalos, 77, né? Com o Ram Air, vai para 80. É um pequeno demônio. Obrigado, viu, Mestre Splinter? Obrigado aí. Ser faraônico. Ó, ser faraônico, enigmático. Nazaré Tedesco. Ó, ser faraônico, enigmático.